Música Bora, Tulga! É você, Bel Ae, Linda Ah, meu Já me busa, né? Mas eu É, vou esperar mais um pouquinho Olha a Isabel já fez o primeiro prato e é só meu, ninguém liga né, falta um carregador Olha esse brigadeirão, meu amigo Valeu mãe de Elton Elton é aquilo aqui, é esse aqui, perdeu o foco Uma pizza, um alucinato, 5 litros de coleta, uma aluna, um iPad, uma maçã, uma laranja, um potecão Olha o namorado, é o Julio, que é minha É um vídeo gente, eles são muito fotogênicos, é um vídeo ainda Filma aí minha namorada Não, vire, desvire Não, vire com mim Não, vire com mim Ah tá Errou, foi o iPad É para você que é um Dayane É para você que tem um Dayane No meu ano Você tem um Dayane Ah tá E aí Sheila Rainha do Bingo 28 Tá quebrado, tá quebrado o sistema aí Pare a gravação na hora mesmo 5 rodadas eu tô no mato Eu tenho mais 10 que eu tô no mato Super raro Botava o número 1 pra mim Pra mim também Botava 2 pra mim 1 Eu batei Foi abortão Eu curava assim Eu já tava Mulher Dá o direito humano pra Isabel Dá o direito humano Me 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 dá o direito humano pra Isabel Toma Isabel seu direito humano E o que? Pare com isso Caralho Eu vou dançar Eu acho Caralho 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 O do meio não tem não Ele está ali de frente ao exército Não, confere Confere, ela ganhou Ela ganhou Corabéns Exército, exército Exército, exército Exército, exército Exército, exército Exército, exército 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 Me balança mais ou menos dói Com o beijo do meu lado dói Eu não brinco, eu não brinco da minha emoção Que eu vou Que você não vai morar até três Porque você não me libera Sua paixão Porque eu vou Que você não me libera Porque você não me libera Porque você não me libera Mas tem que me prender Não é de certo sim Só pra me deixar louca por você Só para alguém que me esqueça que eu vou Por um ciclo de amor Bote, bote, palma, é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz É big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Rá, de, bula Jair, má, Jair, má Jair, má Eu quero cantar uma música, eu quero cantar uma música segreda Parabéns Eu preciso do microfone e do celular Liga aí, Felipe, aí o receptador Você tá pedindo o microfone Não, tu pode me ajudar Não, tu pode me ajudar Oi Bota, bota aqui, vamos dar a música segreda Primeira parabéns, depois não cantar a música segreda Uma música que eu preparei, especial Gente, que microfone é essa? Televisições Quem investe na coisa Fique calma Fique calma Fique calma Fique calma Fique calma Quando se entrega o coração Eu sei que te amo É só pegar o ventilador sozinho, pega o ventilador sozinho, vai quebrar o chão Porra Vai, aprendi com o nome, vai quebrar o chão Não, o chão é meu O chão é da casa Não, porra Meu Deus, por que isso? Vai derrubar, vamos derrubar, eu tô fodido Eu não vou derrubar a caralha Vou desligar aqui, galera, porque ela vai derrubar Tem que botar um monte, né? Tá um algodãozinho, né? Não, só de cobrir ele já Será? É Chegou o mega-sanad Caralho Olha o que muda esse negócio, pô Meu Deus Mostra aí, Isabel Passa um unboxing do... É porque eu tava tentando não me embalar, tá? Ah, já era, pô Pega agora Como que eu vou comer isso? Eu tô precisando da mesma coisa Eu tô precisando da mesma coisa A boquinha dela Entrou comida do marido de Isabel Ela não consegue comer, não tem boca O MK Aí tem uma clínica veterinária Não sei o que é aquilo ali Não sei o que é aquilo ali Não sei o que é aquilo ali Bem espaçoso aqui Bem... E a gente ficou lá dentro E tem umas coisas ali Tá passando? São só detalhes São só detalhes São detalhes Detalhes que matam É muito grosso, não sobe É muito grosso, não sobe Desse a putinha Tô brigando aqui com ele E aí, tá gostoso? A parte que você experimentou? Tá Muito bom Olha a tecnologia Monracha de trem E... O meu está perdendo O outro vai ultrapassar Foda, Deus Olha só, cheguei aqui Na exposição de Raptor Jacatinga Oh, que surpresa! Minha namorada! Que coisa! Me apresenta aí É boa Os pets Os especialistas que vão Não, vai logo, Isabel Por favor Por favor Ela é especialista Eu... Vai com ele Eu não tô na mão das casas Não é salamandra não Porque é salamanta Salamanta Por que salamanta? Sim Por que, Isabel? Porque ela é salamantra Mas ela faz o que? O que ela come? Ela cobra Ela come normal? Não sei Ela come ovos? Não sei Por favor, Isabel Não é minha jurisdição Qual a sua jurisdição? Vamos lá? Lá cá Esse aqui é o Tejuacinho É... A gente pode conhecê-lo por Teiu, Teju Tem vários nomes Esses três rapazinhos aqui Eles são filhotes, né? Então eles têm mais ou menos Três meses de vida Mas eles podem chegar até Um metro e meio Tranquilamente É... Colocam ovos Muito parecido com as tartarugas Eles cavam e colocam os ovinhos deles no sol Pra depois prosseguir a vida, né? Uma diferenciação que a gente pode ver se é macho ou fêmea É que só o macho ele produz uma bolsa de gordura embaixo da... do pescoço Então é uma papada bem grande Tipo um pavão Que dá pra ver na segunda... Que dá pra ver... E aí essa papada é acúmulo de gordura Que ele vai, em momentos de seca que ele não tiver o que se alimentar O organismo dele vai se alimentar dessa gordura da papada, né? Que nem o camelo Muito parecido com a papada do banheiro E aí, ó... Coisa parecida com a largadicha do nosso dia a dia É que quando ele se sente ameaçado Ele também solta o rabo E aí esse rabo já tem uma programação, né? De fábrica Pra ficar se mexendo quando solto O predador achar que esse rabo É o bicho É o bicho E ele conseguir ficar livre, né? Então ele é muito inteligente em relação a isso Harry Me tira daqui, Harry Lá vai Isabel Para o trabalho dela Tchau, vel Tchau, vel E o de Bel aqui Harry Potter E a fantasia do pochada E a fantasia do pochada Olá Olá, amiga Olá Olá, Catarina Olá Tchau, velho Tchau, velho Tchau, velho E a cama Ela se espreguiçou E caiu da cama Obrigado, Dona Agora Agora Eu já tá aí também Você vai fazer Pois é, eu também É porque você tá no canto da cama Isabel É que aqui eu acho mais coisada E eu esqueci que eu tava no canto da cama Eu me espreguiçei Como é que você esqueceu? Perder a cama Oh, Isabel Oh, Isabel Isabel, ela fica assim na cama Aí quando ela se espreguiça Ela cai Ah, por que eu caio? Porque você tá fora da cama já, Isabel Vai, levanta da cama Desse jeito Tchau, velho